Aquela combinação clássica de uísque americano e laranja, mas com um toque especial. Essa receita aqui foram vocês que me mandaram. E se você quer saber como é que sua receita autoral pode aparecer aqui no Showtime, assiste até o final desse vídeo. Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta ao canal Showtime com mais uma receita pra vocês, dessa vez um episódio muito especial, porque hoje a gente começa um novo quadro desse canal, que é o Faz Meu Drink. O quadro onde você pode mandar a tua receita autoral e eu reproduzo aqui no canal e aí eu dou o meu veredito, eu vejo o que eu achei da tua receita. Quem me enviou essa receita foi o Fábio, ele me trouxe aqui uma proposta de uma mistura muito interessante aqui com alguns ingredientes que eu já gosto bastante, então ó, eu acho que vai dar bom. É uma receita que eu já achei interessante de cara, mas eu acho que é só provando pra gente saber se é boa de verdade. Mas antes de começar o drink, não esquece de avaliar o vídeo, me ajuda bastante. Vamos lá, o que a gente vai precisar pra esse drink aqui? Jack Daniel's, a gente vai utilizar aqui uma dose, ou seja, 50ml. Próximo ingrediente aqui vai ser a cachaça de banana. Caso você não encontre, você pode substituir por um licor de banana, mas o ideal é se você conseguir uma cachaça mesmo infusionada de banana. E vamos precisar também de uma laranja e uma colher de açúcar branco refinado. Certo? Vamos pra receita. A primeira coisa a se fazer é cortar essa laranja aqui. Eu já cortei aqui as duas partezinhas, ele já diz na receita pra gente reservar aqui um pedaço de casca, então eu vou tirar a casca. Tirei a casca, maravilha, agora eu posso cortar a minha laranja. Bom, a gente vai macerar essa laranja. Então a forma melhor de cortá-la pra gente macerar é dessa aqui, ó. Cortar aqui no meio, onde você vai ver esse caule passando, e a gente corta no meio novamente. Agora, tudo pra dentro da coqueteleira. Eu vou colocar aqui a colher de açúcar. E vou começar a macerar essa laranja aqui já com açúcar. Maravilha! Terminou de macerar, o açúcar já deu uma misturada boa aqui com o suco de laranja. Vamos pros outros ingredientes. Eu vou vir aqui com 50 ml da minha cachaça de banana. Vamos lá, com cuidado aqui. Beleza! E mais 50 ml do meu whisky Jack Daniels. Terminei de colocar todos os ingredientes, agora eu venho colocando o gelo. Coloquei gelo, vamos fechar a nossa coqueteleira. E vamos bater. O Fábio pede pra gente bater esse coquetel até ficar bem gelado. Então vamos que vamos. Beleza! Tá gelado. Dá pra ver aqui, ó. Bem geladão. A gente vai abrir a nossa coqueteleira agora. O aroma tá muito legal. A banana funciona muito bem com o whisky americano, ó. O Fábio pede então pra gente fazer uma dupla coagem. Eu vou preparar aqui o meu strainer. E direto pra um copo baixo. Já com gelo, gelo novo. Então vamos colocar aqui gelo no nosso copo. O strainer já tá na minha coqueteleira. Eu venho com a minha peneira. Você pode utilizar uma peneira menor se você quiser. E vamos fazer essa dupla coagem. Maravilha! Agora você vem com aquela casca de laranja que você reservou. E dá uma acertada nela. Corta as laterais dela pra ficar mais retinha. Ficar mais bonita pra servir como guarnição. Cortou ela mais retinha dessa forma? É interessante você, ó, torcer ela em cima do drink. Pra ela liberar todos os aromas dela, né? Espirrar o óleo da casca direto aqui pro drink. Terminou de torcer? Passa aqui nas laterais. Decora o drink. Finalizado então. Vamos provar aqui. Vamos ver como é que ficou essa receita do Fábio. Vamos lá. Hum. Hum. Esse drink aqui traz toda uma suavidade. Uma suavidade um tanto quanto complexa aqui da mistura do suco de laranja. Aqui ele dilui os outros ingredientes. São alcoólicos mais fortes. Então o resultado final dele fica bem suave. Fica bem saboroso também. A banana, como eu sempre digo, funciona muito bem com whisky. Com bebidas que são envelhecidas ali em barris de madeira. Que traz aquele tom amadeirado no sabor. Bom, esse é o drink do Fábio. Espero que você tenha gostado de mais esse drink, de mais esse vídeo. Espero te ver aqui nos próximos vídeos. E não esquece antes de ir embora de avaliar o vídeo aqui embaixo clicando no gostei. Você pode também me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. E, pô, acompanhar tudo que eu faço aí na minha vida. No meu bar, à noite, eu mostrando o dia a dia. Enfim, me acompanha lá. E caso você queira ver o teu drink aqui no Showtime, é só você me mandar um e-mail com a sua receita pro endereço que tá aparecendo aqui na tela. Eu vou selecionar as melhores receitas e trazer aqui no canal pra galera poder reproduzir em casa. Por isso pode ser interessante você me mandar receitas sempre muito simples e bem equilibradas. Pra ser acessível e ao mesmo tempo ser receitas que as pessoas vão se apaixonar em casa. Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho